Eeeh, salve salve rapaziada, tô lhe ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no rebaixado do Elite Brasil E hoje galera, tô com duas caminhonetes zonas aqui, mano, dá uma liga, tô de L200 aqui e FD150 Bom galera, o videozão de hoje é o seguinte, mano, eu quero fazer aqui um cabo de guerra É isso mesmo aí rapaziada, você tá ligado aí que eu fiz um videozão com cabo de guerra, né mano? Com a Maroc e a S10, né, que vem na nova ataliaçãozinha do jogo, na última ataliação na verdade E mano, hoje tô com essas duas caminhonetes brutas aqui, beleza mano, é uma caminhonete foda, tá ligado? E eu não sei qual vai levar melhor, ó, tem essa L200 aqui, mano, que é 4x4, tá ligado? Essa bicha, essa aqui é bruta, rapaz, é bruta também, eu gosto mais da L200 aqui, a bicha é bruta E mano, tem FD150 aqui também, mas ela é 4x2 rapaziada, só traciona a roda traseira Mano, é o seguinte, ela é só traciona a roda traseira, mas eu vou falar pra vocês FD150, mano, pode ser até o seu dia inteiro, a bicha é boa rapaziada, ela é boa Ela dá pá em 4x4 rapaziada, eu juro pra vocês, mano A FD150 é uma caminhonete muito boa, tá ligado? Se eu fizer isso quando fosse 4x4, meu filho, ai meu, subiu até morro esse carro aqui, mano Subiu até morro rapaziada Mano, só o trácio traseira aqui é chave demais rapaziada Só o trácio traseira aqui, mano, já é por 4, tá ligado? Já é por 4, dessa L200 aqui Então eu acho que eu acredito que vai ser uma competição bem competitiva A FD150 também é uma barcona, dá um liga nela Uma barcona, né? Já a L200 também é uma barcona, mas também perto da FD150 não é nada Bom, vamos falar o seguinte aí, já vou posicionar esse carro aqui Posicionar a L200, vamos iniciar com a FD150 Lembrando, vamos fazer uma primeiramente com os carros totalmente originais E depois vamos mudar pra deixar os carros todos modificadão Beleza, rapaziada? Vou tentar aqui bem devagarzinho agora com o carro, ó FD150 Aí, vai fazer um contrato tracionar a traseira aí, ó Não tá indo, mano, não tá indo a FD150, rapaziada Olha só Nem triscou, mano Deixa eu descer desse carro aqui, pera aí Deixa eu ver um bagulho aqui nesse carro aqui, pera aí Deixa eu ver um negócio aqui nessa... Na L200 aqui, rapaziada, pera aí Aqui, mano, ó Destrava o freio de mão aqui Deixa eu ver aqui, é boa Pera aí Aí, rapaziada Deixei aqui, tá bom Vamos esperar o carro parar, né, Fiki? Ave Maria Vamos só esperar o carro parar, rapaziada Bora, Elisa, dispara Vem, ó, bicho, não para não, véi Para, minha filha É porque, rapaziada Se eu parar, puxar o freio de mão, tá ligado? O freio não vai dar certo, entendeu, mano? Não vai funcionar porque Eu meio que eu tô falando do sistema de deixar o carro, é Com o freio de mão É, destravar, rapaziada E, mano, o carro não quer parar, véi Que bruxaria é essa, véi? Olha só, o carro não para, véi Porque, tipo, mano Eu não queria, eu não queria frear, tá ligado? Porque meio que vai Se eu frear, puxar o freio de mão Eu acredito que vai deixar meio que o carro meio que travado, entendeu? Tipo, tem que deixar solto o carro Vamos lá, vamos testar de novo aqui agora Para ver se vai dar certo, rapaziada Vamos de segundinha, segundinha Olha só, não tá indo, rapaziada Não tá indo Chamei a primeirinha Não foi, rapaziada Agora, mano Vamos ter que pegar uma velocidadezinha aqui boa Para bater no carro aqui, ó Vai Aí, mano Não vai de jeito nenhum, rapaziada Não tá indo de jeito nenhum E se eu for de ré, rapaziada Será que vai dar bom, mano? De ré também pode ir, né, mano? Que ré é forte aqui Aí, vamos aí Vamos testar aqui de ré Ah, mano, de jeito também tá indo Vamos modificar essa F50 agora Vamos colocar o 4x4, turbo Botar uns rodão nela aqui Para ver se agora vai, hein? Prontinho, rapaziada Botei turbo Botei turbo Coloquei turbo É... Botei... Eu aumentei também o tamanho da roda Eu coloquei um somzinho aqui atrás Para dar mais peso na tração Aqui do carro aqui, né? Talvez pode ir, rapaziada Mas eu acho que no jogo nada funciona, mano Mas vamos aí só testar, né? Aí, ó Opa Vocês viram que o carro deu uma levantadinha ali, né, meu irmão? Vai, fião Vai, vai, vai É, mano Não vai, rapaziada Comentei um jeito que vocês acham mais fácil De fazer esse cabo de guerra, né? Porque aqui não vai, ó Não vai de jeito nenhum Aí, ó Não vai, rapaziada Não vai, galera Não vai de jeito nenhum carro, ó Opa Tá querendo ir Tá querendo ir Tá querendo ir Aí não vai de jeito nenhum carro, galera Não vai, mano Bando, isso aqui é foda É foda Se tivesse como deixar o freio de mão aí De travar Descer é da hora, mano Porque o carro meio Tá com o freio de mão puxado, mano Vamos dar um rezão Vamos bater com tudo aqui Esse carro aqui Vamos aí, vamos aí, mano Só pra Daquele testezinho brabo Vou bater Vamos aí, galera Vou bater com tudo na frente do carro ali, mano Pra ver se tem uma pommelis um pouquinho Só dá uma Tá ligado? Só um pouquinho, ó Vai, ó Bati É Só um pouquinho Só foi um pouquinho, mano Vamos pegar agora a L200 Pra ver se agora vai Vamos lá, vamos lá Rapaziada, mano Deixou o carro ali, ó Deixou até A VD-Squeta até no jeito, mano Que eu parei o carro Sem precisar do freio de mão E o freio de pé, rapaziada, mano Foi um jeito aí que eu coloquei Deixa só o carro ali bem devagarzinho E foi, galera Vamos aí Ver se agora vai dar pra Empurrar esse carro aí, né, mano Isso aqui é nem um cabo de guerra, não é, mano É só empurrar o carro Vamos testar agora Pra ver se a gente consegue, ó Já vamos chegar como é aqui na F350 Epa 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 Sera que vai Sera que vai Sera que vai Olha só, mano Mano Tração 4x4 Sofre, hein Tá sofrendo aqui, ó Só tava patinando Mas não quer ir, ó Rapaz Que dificuldade, meu irmão De que dificuldade, ó Não quer ir de jeito nenhum, ó Vai, fião Vai, fião Rapaziada, mano O carro tá indo Ó, o carro tá indo um pouquinho, ó Ó, ele tá indo um pouquinho Peraí, é, peraí, mano O carro vai ter que ir, véi, ó Já jogou aqueles personagens à altura Galera, mano, ó Ó, o carro tá indo um pouquinho, mano, ó Fica vendo, ó Tá dando um pouquinho Olha, tá dando um pouquinho, galera Sabe que a licença Mano, a licença vai levar, mano Por um centímetro Galera, eu não sei não, hein Olha só Ih, fião Não tá indo, não tá indo, mano Vamos tentar ir de frente agora Pra ver se vai Se não for, vamos pedir ajuda Pela Vamos modificar o carro Pra ver se vai, hein Agora, ó Opa É, mano É difícil, galera Não quer ir o carro Não vai o carro de jeito nenhum Não quer de jeito nenhum o carro, galera Não quer ir, ó Vamos tentar aqui Eita, fi Eu vou subir daqui Vamos bazar aqui Galera, mano Agora é o seguinte Eu vou mexer nesse carro aqui Pra ver se vai dar agora, mano Tinha, galera Arrumir o carro aqui, mano Deixando aquele jeitão Agora, bora ver se esse carro vai sair do lugar Pelo menos, mano Se não sai do lugar Esquece, mano Esquece que não vai ter como Nenhum carro sair do lugar aqui Vai, vamos tentar empurrar aqui o carro De segundinha De segundinha Eita, mano Não tá indo, velho Não tá indo De jeito nenhum Não vai, mano Vamos rebaixar o carro aqui Vamos rebaixar esse carro aqui Aí, rebaixou o carro Pode ver se ele rebaixar Ele vai conseguir, mano Lembrou que eu coloquei turbo No carro aí, né Botei os rodãozão nele aí Eu acredito que isso pode ajudar um pouco Ou não, né Com rodãozão Não dá certo Tive essa opção De nós escolher o tomo do pneu, né Na verdade O pneu que a gente Tipo, vários pneus diferentes Ia ficar top, hein Então os pneus, mano Que ia dar pra empurrar, velho Que ia pegar tração Mas Eu acho que a Elisabeth ganhou, galera Eu acho que a Elisabeth ganhou Que ela empurrou um pouquinho É, galera, mano Eu acho que a Elisabeth ganhou Comentei qual levou, mano A crítica que a Elisabeth levou Vamos tentar aqui, ó A Elisabeth empurrou o carro, tá ligado? Mas não foi muito, muito não Mas a Elisabeth empurradinha Cês viram? É, galera Comenta aí qual vocês acham que levou Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui, ó Vídeo de cabo de guerra aí Com esses dois caras Pouco, né Mas é isso aí Eu espero que esse vídeo Se você gostou Já vão deixando seu likezão Se inscrevam aí no canal E ativando O sininho da edificação Pela topa aí E no vídeo Tamo junto Só agradece mais pro seu like Seu comentário e inscrição Tamo junto Valeu, é nóis E fui Música Música Música